As vendas do comércio varejista do país cresceram 0,2% em fevereiro. Segundo o IBGE, é o segundo mês seguido de alta desde junho de 2012. Na comparação com fevereiro do ano passado, o volume de vendas do varejo teve expansão de 8,5%. Os números divulgados hoje mostram que 4 das 10 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos. A venda de equipamentos e material para escritório cresceram 9% em fevereiro. E a venda de materiais de construção, 2,2%.